Aquilo que você é, sua atitude mostra, bondade e maldade caminham em rota oposta E eu posso enxergar a sua intenção, no conflito entre a luz e as trevas a dor tomou conta do seu coração Usar os punhos, parece ser a nossa sina, se você é arrogante eu te trago a disciplina Não pode me parar, não pode me parar E aí galera, nesse vídeo eu vou fazer uma análise do cavaleiro Mime de afinidade vermelha Esse novo cavaleiro que veio no jogo Clicando aqui em informações detalhadas Podemos ver que ele é um cavaleiro de afinidade vermelha, como eu já falei É um defensor, olha só, a força desse cavaleiro é algo que chama bastante atenção Para um cavaleiro do estilo defensor, os pontos de vida também são bem altos E a defesa física dele é impressionante galera, uma defesa física de 50k É uma defesa física muito alta, a sua defesa espiritual também é boa Esse cavaleiro também possui uma evasão em 12, ele não vai depender somente da sua defesa Ele vai contar com esquiva na batalha, eu gosto dessa evasão, não é uma evasão tão alta Mas acontece sim na batalha do cavaleiro fazer esquiva, ele possuindo essa evasão em 12 Eu gostei também dos pontos de vida desse cavaleiro E agora para a gente analisar aqui os seus ataques O primeiro ataque possui tempo de carregamento e velocidade muito ruim Mas olha o poder desse ataque, é de 34 e também causa uma penalidade de 12% de chance de atordoar o guerreiro principal inimigo E isso vai acontecer, o guerreiro principal vai ficar atordoado por duas rodadas Cara, isso é muito bom, cavaleiros estão vindo com esse tipo de ataque Isso vale muito a pena você usar um ataque dessa forma O problema mesmo é a velocidade Mas esse cavaleiro tem evasão e tem defesa e também tem pontos de vida Então com certeza você vai conseguir usar esse tipo de ataque aqui na batalha O segundo ataque, cara olha só esse segundo ataque Ele tem uma velocidade 9 e tempo de carregamento 2 Pelos cavaleiros que eu consigo recordar Que seja defensor e possui ataque de velocidade 9 Eu me lembro do Máscara da Morte Negro Ele tem um ataque de velocidade 9 E ele é um defensor também Cavaleiros defensivo que possui esse tipo de ataque É algo bem interessante O poder dele é de 25, não é um poder tão interessante, tão chamativo Mas vale a pena você tentar usar um ataque desse com velocidade 9 O terceiro ataque, ele tem uma velocidade ruim Tempo de carregamento também muito ruim Mas causa um dano de 35 de poder Então isso aqui, se a gente comparar com o primeiro ataque A velocidade do primeiro ataque é 4 E a velocidade do terceiro ataque é 3 Tempo de carregamento também é diferente Mas é mais interessante você usar o ataque A Porque além dele causar praticamente danos parecidos ao ataque B O ataque A é 34 e o ataque B é de 35 Então o ataque A além de causar um dano muito alto Ele ainda deixa o inimigo atordoado Tem a chance de deixar o inimigo atordoado Então vale mais a pena você usar o ataque A Agora aqui nas suas habilidades passivas No início da rodada 4 Ele aumenta por 7 rodadas a sua defesa física Em 39% Nossa, é muito alto O problema é que isso acontece somente na rodada 4 E como esse cavaleiro é defensivo E possui status bem interessantes para um cavaleiro defensivo Acredito que esse cavaleiro chegue vivo até a quarta rodada A segunda habilidade passiva Ao entrar em substituição Ele aumenta em 39% a defesa física Novamente aumentando a defesa física Então entre com esse cavaleiro em segundo ou terceiro Para quando você entrar na batalha Você automaticamente fazer uma substituição Para ele ganhar mais defesa Lógico, ele vai receber um ataque Mas você vai estar aumentando a sua defesa Isso vai ficar a seu critério E a terceira habilidade passiva Aumenta a própria defesa física em 39% Durante a batalha Então não vai depender de nada para esse aumento acontecer Ele só precisa entrar na batalha Que essa habilidade passiva vai ser automaticamente ativada Então isso é muito bom E o seu efeito de equipe Aumenta a defesa física do guerreiro principal aliado em 34% Mas não é algo que eu uso muito nas minhas equipes Eu não tento aumentar muito a minha defesa física Mas é algo interessante também A galera que não sabe muito o que significa guerreiros aliados Você pode voltar aqui em status E observar a tag Essa tag aqui está dizendo guerreiros deuses de Asgard Então o guerreiro aliado vai ser os guerreiros deuses de Asgard Todo guerreiro que for tiver essa tag vai ser cavaleiros aliados Então galera, em um resumo Esse cavaleiro aqui me surpreendeu bastante Possui uns status muito interessantes Sua defesa é impressionante A sua força no geral é muito legal também Seus pontos de vida também são bacanas Dá para você usar na batalha Ele possui ataques interessantes De velocidade 9 Possui um ataque que causa um dano muito alto Mesmo possuindo uma velocidade muito ruim Mas ele tem evasão Tem defesa Tem pontos de vida Então esse ataque aqui Provavelmente você vai conseguir usar ele na batalha E as suas habilidades passivas Sempre vai estar aumentando mais ainda A sua defesa É um aumento muito bom De 39% A segunda habilidade passiva Vai precisar de uma substituição Para poder ser ativada na batalha E as outras habilidades passivas Vai acontecer naturalmente na batalha Sendo que a primeira habilidade passiva Só vai acontecer na quarta rodada Então esse cavaleiro vale muito a pena você estar upando Se você ganhar ele Vale a pena você tentar aumentar o nível dele Para usar ele aí na sua equipe Porque ele é um cavaleiro que eu gostei bastante E vale a pena você usar ele Então é isso galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixe o like Se inscreve no canal Vamos crescer esse canal cada vez mais Vamos tentar chegar a 1.000 inscritos galera Antes de acabar o ano Eu acredito que a gente consegue fazer isso Eu sei que você gosta desse canal Por isso que você está aqui assistindo cada vez mais E por isso que você chegou até o final desse vídeo E a galera que já ajuda Que se inscreve Que deixa like Comenta Eu tenho que agradecer a vocês Vocês são demais Muito obrigado a todos vocês Então galera Vamos trazer mais gente para esse canal Vamos trazer mais gente para jogar o jogo Para estar se divertindo com a gente E é isso Valeu Falou E fui E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal